Uma mulher de 37 anos foi encaminhada em estado grave para o hospital Padre Albino em Catanduva com uma faca cravada na cabeça. Olha só que história absurda. O crime aconteceu hoje de madrugada nesse imóvel que a gente está vendo na Vila Imperial. O suspeito de 41 anos tinha um relacionamento com a mulher. Ele estava aí com um corte na cabeça, passou por atendimento médico e foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. O homem está na cadeia da cidade e deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje, a uma da tarde, daqui a pouquinho. A vítima passou por cirurgia para retirar do objeto. O hospital ainda não informou o estado de saúde da paciente.